Transferido o suspeito de matar advogado em Mugimirim, dia D para vacinação contra o HPV reúne mais de 3 mil jovens em Campinas. Familiares entram em presídios, mas grevistas barram entrega de sacolas com alimentos. E ainda, capivariano a um passo da elite do futebol paulista, o Bandicidade está começando agora. Boa noite. Tensão hoje durante a visita de familiares a detentos do complexo penitenciário Campinas, Hortolândia. Por causa da greve dos agentes penitenciários, houve atraso na liberação da entrada de mantimentos que não puderam ser entregues. A greve, que já dura seis dias, teve reflexos nos presídios da região. Rumores de que a entrada de parentes não seria permitida causaram revolta. Por volta das sete e meia da manhã, as pessoas que vieram aqui para o complexo Campinas, Hortolândia, chegaram a bloquear a rua como forma de protesto contra a proibição da visita. Após a entrada ser autorizada, os ânimos se acalmaram. Mesmo assim, as sacolas com mantimentos e produtos de higiene tiveram de ser deixadas do lado de fora. Gastei 80 reais ontem, supermercado, para poder trazer. Cheguei aqui hoje, nada. Agora, levar tudo para casa de volta. Esta dona de casa tinha acabado de sair do complexo. Ela falou que a situação lá dentro está normal. Se a greve continuar, fica complicado, né? Porque eles precisam, gente. Eles precisam de alimentação, direito, porque a alimentação deles é péssima. Na última terça-feira, o governo propôs em reunião com agentes penitenciários um bônus e a legalização de um bico oficial nos horários de folga dos funcionários. Mas, segundo o sindicato, nenhuma das reivindicações foi atendida. Uma nova reunião estava prevista para ontem, mas acabou cancelada. Segunda-feira, retornamos ao movimento e, com certeza, vamos continuar na luta. E se essa semana ele não negociar, não apresentar proposta nenhuma, aí o final de semana que vem não vai ter visita de forma alguma, nem com material ou sem material. Um jovem de 16 anos morreu e um homem de 35 ficou ferido após uma tentativa de assalto contra um policial militar que estava de folga aqui em Campinas. O crime aconteceu ontem à noite na Vila Industrial. O PM foi abordado quando descia do carro para ir a um estabelecimento comercial, obrigado a entregar a carteira com dinheiro e documentos. E ele reagiu. Um terceiro suspeito, que mantinha um comerciante como refém, conseguiu fugir. Nenhuma vítima se feriu. O caso vai ser investigado pelo 2º Distrito Policial. E foram transferidos para as cadeias de Itapira e Santo Antônio de Posse os dois suspeitos de matarem o advogado Lourenço Moraes, de 22 anos. Ele foi encontrado morto em um canavial em Engenheiro Coelho. Um homem confessou à polícia que matou o rapaz. A suspeita é de que o crime tenha sido premeditado. Os repórteres Carla Ramil e Sérgio Doreto acompanharam toda a movimentação. Maicon Alexandre Bepler, de 22 anos, e Talita Helena Rodrigues Caetano, de 21, foram presos na tarde de ontem na casa onde moravam, no Parque Real, em Mojimirim. A polícia chegou ao casal depois de um trabalho de inteligência das delegacias de Engenheiro Coelho, Mojiguaçu e Mojimirim. A dupla confessou ter matado o jovem Lourenço Moraes, de 22 anos, na última terça-feira. Em depoimento, Talita contou à polícia que conheceu Lourenço há três anos em uma festa na cidade de Mojimirim. Os dois mantiveram contato telefônico por quatro meses, mas depois deixaram de se falar. Segundo ela, há três semanas, o advogado teria retomado a amizade. A garota, por estar casada e grávida, decidiu contar ao marido que o rapaz tinha voltado a ligar. Na delegacia, Maicon confessou que agiu por ciúmes. Ele foi atraído para a residência do casal e lá alegam os dois que houve uma briga. A vítima levou a pior, foi amarrado e foi levado para o sítio do evento lá, para o local do evento, onde ele executou a vítima com a faca. Ele foi morto no canavial? Foi morto no canavial lá em Engenheiro Coelho. Maicon afirmou que foi ele quem esfaqueou a vítima, mas para a polícia, Talita também participou do crime. Talvez pressionada ou talvez querendo justificar para o companheiro que não tinha um relacionamento mais íntimo com ele, o chamou até a residência, ele achando que ela estava sozinha. Ele foi golpeado na cabeça, desfaleceu, foi amarrado, foi colocado no porta-mala do veículo. A versão dele é condizente com aquilo que está no veículo, que foi achado sangue no porta-mala do veículo. Então, de certa forma, ela participou. Quem colabora de qualquer forma para o crime, acaba cometendo o crime em concurso de agente. Toda a ação aconteceu no veículo da vítima, que foi encontrado abandonado na quarta-feira, nesta rua no bairro Santa Cruz. Uma amiga da vítima, que veio buscar a filha nesta escola, foi quem localizou o veículo. Ela desconfiou que o carro parado era o de Lorenzo. Por isso, voltou para casa, conferiu o número da placa e acionou a polícia. O automóvel estava a menos de três quilômetros da casa do rapaz. A perícia no veículo, feita pelo Instituto de Criminalística de Americana, constatou que o automóvel do advogado foi lavado antes de ser abandonado. O pai da vítima contou à polícia que o carro do filho estava sujo quando ele deixou o condomínio onde morava, no Parque da Imprensa, em Mojimirim, no último dia 10. Próximo à residência do casal preso, a polícia encontrou os pertences de Lorenzo e os tapetes do carro dele. Todo o material estava queimado. A faca utilizada para matar o rapaz foi localizada no mesmo canavial onde o jovem foi morto. Apenas o celular ainda não foi encontrado. A jovem presa contou à polícia que nunca teve um relacionamento amoroso com Lorenzo e que eles só se falavam pelo telefone. Segundo o delegado, o caso está esclarecido como crime passional, mas a hipótese de ter havido também um latrocínio, o roubo, seguido de morte, ainda não está descartada. Ele alega que logo depois de cometer o crime, ele tirou 40 reais da carteira dele. Então é uma conduta, nós não temos dúvida que o dolo dele é do homicídio, é de matar. Mas nós vamos apurar essa subtração desse dinheiro. Se não vai configurar aí, até mesmo um latrocínio. A prisão temporária do casal já foi pedida pela polícia. Lorenzo foi encontrado morto no fim da tarde de terça-feira neste canavial no bairro Céu Azul, área rural de Engenheiro Coelho. Ele tinha um corte no pescoço. O jovem estava desaparecido desde a última segunda-feira. E ontem à noite também, em Mojimirim, um professor aposentado foi encontrado morto dentro de uma casa na região central. De acordo com a polícia, o homem de 77 anos tinha ferimentos no pescoço e estava no local há pelo menos três dias. A casa estava revirada com gavetas abertas, dinheiro no chão e marcas de sangue. O corpo de Pedro Benedito Dal Rio foi sepultado na tarde de ontem. A polícia civil investiga o caso e não descarta a hipótese de latrocínio. E hoje foi dia de vacinação contra o HPV. Meta é imunizar 24 mil jovens entre 11 e 13 anos. É o que você vê a seguir aqui no nosso Banco de Cidade.